Nós voltamos a conversar com o Clube do Vinil sobre a volta dessa mídia e eu queria entrar justamente nessa história. Como é que acontece? Eu tenho certeza que tem quem está nos ouvindo, nos vendo, e gosta do Vinil, gosta dos LPs, você está interessado em saber como participar, como chegar junto com vocês, o que é que eu preciso fazer, tem sede, tem número? Bom, infelizmente sede ainda não temos. Existe uma comunidade no Orculte que é o Clube do Vinil de Alagoas. Eu criei essa comunidade há três anos atrás no intuito de agregar pessoas, os vinilófilos, agregar esse pessoal que ainda curte essa mídia, que ainda curte bastante ouvir discos de vinil e está aberta a todos, a comunidade lá. É só entrar, Clube do Vinil de Alagoas e lá... Já tem site também? Ainda não. Essa é no Orculte, por enquanto. É no Orculte, é no Orculte. Então lá a pessoa vai se interar do que está acontecendo, de quando vai ter uma reunião, de onde vai ser essa reunião. Falando nisso, você se reúne onde e com que periodicidade? Geralmente, geralmente, as reuniões são mensais e a gente utiliza sempre o espaço na casa de algum amigo que serve aquele espaço, se dispõe da sua residência, para a gente se reunir, para a gente fazer a festinha da gente, para a gente se congregar. Ou então no restaurante de uma amiga nossa, que é a Cuscozeria, lá na Ponta Verde. A periodicidade de reunião de vocês e o local onde vocês se reúnem, é importante para quem quer participar. Pois é. Em relação à periodicidade, a gente sempre se reúne mensalmente, geralmente, todos os meses a gente se reúne. E quanto ao local, a gente não tem definido, porque nós não temos sede. É itinerante. É, pois é. Como é do seu conhecimento, como nós já falamos. E sempre um amigo, um integrante no clube, disponibiliza a residência para que a gente congregue lá, para que a gente faça a nossa festinha, para que aconteça mesmo a reunião. E quem estiver interessado, é só participar da comunidade no Orkut, ou então acompanhar o Clube do Vinídeo de Alagoas. Sim, eu ia pedir justamente, pode colocar os caracteres aqui embaixo da tela. Diga o telefone. E nessas reuniões, é claro que tem muito vinil, né? Óbvio. A festinha, o som é... Exatamente. Não entra CD. De jeito nenhum. Fora de cogitação. Fora de cogitação. Gente, essa coisa do vinil requer também, como a gente já tinha conversado lá na rádio, um ritual diferente do que é se ouvir um CD. Você tem agulha, você tem o escolher da faixa. Como é que é isso? Como é que vocês vivenciam esse ritual no dia a dia de vocês? Vou ouvir hoje o LP do... Por exemplo, o Beatles. Você está com o Beatles aí novinho. Como é que vai? Aí é aquela coisa, né? Vai apreciar a música do mesmo jeito que você aprecia com você. Para mim, no caso, é como se eu fosse assistir um filme. Eu sento, paro para ouvir o disco. Eu não posso, não coloco para fazer de fundo musical para o que eu estiver fazendo na hora não. Para ouvir um disco, eu realmente paro para ouvir. E é até importante falar sobre isso, porque tem muita gente que faz isso, né? E eu não sabia. Joga o CD e fica fazendo outra história. É, então. Aí o pessoal fala, vou gravar um CD, grava 70 minutos, 80 minutos de CD, mas nunca escuto o CD inteiro. Porque cansa. O disco não cansa porque tem a limitação. Tanto no CD quanto no MP3, né? Mas aí já está, já é até cientificamente comprovado, que é pelo lance das frequências sonoras, né? A sensibilidade auditiva da pessoa. Que muita gente fala, a pessoa até esquece muito de dizer isso, porque não porque a qualidade do CD é melhor, mas tem as limitações que o vinil consegue superar. Consegue mesmo? Supera. É cientificamente comprovado. Explique. Em termos de qualidade de som. Aí é que está. É cientificamente. Eu não sou cientista. Em termos de qualidade de som, o vinil, ele tem uma qualidade superior à do CD. Tem que ter um aparelho, claro. O equipamento é fundamental. Exatamente. Isso é um conjunto, né? É o disco bem gravado, o tocadisco bem feito, a agulha nova. Uma agulha legal. Amplificador, caixas de som boas e tal. Isso aí tem todo o processo. Não é qualquer iPodzinho que vai fazer o som do vinil tocar em qualquer lugar. Infelizmente, é mais oneroso do que um equipamento de CD. É, sobretudo agora, que isso é uma coisa que está retomando, né? Então, os preços é como qualquer outro celular. Quando começou, era muito mais caro do que hoje. Você adquire um celular simples. Mas os equipamentos estão sendo fabricados na mesma velocidade dos LPs? No caso do Brasil, não. No Brasil, não. Já faz muito tempo que não se fabrica aparelho de som com a opção do tocadisco, né? Mas lá fora, dá muito ainda. Que eram verdadeiros móveis, né? É, tem. É, tem. Tem aquelas aqui que você puxava a gaveta assim e saía, né? É, saía aquele negócio, né? Aquela ali dá medo. Aquela ali dá medo, hoje em dia, de colocar um disco desse. Aquela ali faz medo. Aqueles negócios parecem um martelo cair em cima do disco. Eu fico com medo de colocar. Mas é bonito. Mas tem já as alternativas portáteis, né? Aquelas vitrolinhas que você fecha, leva. Ainda fazem, ainda fabricam muito. Eu mais nunca vejo. Eu mais nunca vejo. Não, tem. Tem a Vestax, tem a... Eu mais nunca vejo. Qual o custo médio de um aparelho desses? Depende. Se for um pronto, um portátil desse deve estar em uma faixa de 120, 180 dólares. Dólares. Agora, o mais, assim, o equipamento próprio para a DJ, que é aquele que vem com controle de velocidade fino, vem entrada USB para você passar direto para o bagulho. Tem outros mais simples que custa bem mais barato, custa 70, 60. Isso você está falando em dólar? Porque não é, porque no Brasil não vende. E não se fabrica? Não, no Brasil não fabrica mais, não. Não há nenhuma fábrica trabalhando com isso. Agora, tem muito, assim, tem muito site, tem muita eletrônica no eixo ali, Sudeste, no eixo Rio de São Paulo, que ainda tem muita loja de usados que vende aparelhos, assim, impecáveis. Aparelhos antigos e super conservados. E com preços até candidativos. Ah, você diz aparelhos antigos, no caso, em segunda mão. Sim. Aparelhos que foram abandonados ou vendidos por um primeiro dono. É, mas super bem conservados mesmo. Você olha, você não diz que aquele foi usado. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, viu? A gente agradece. A Vida de Artista está aberta. Para qualquer novidade nesse sentido, vocês trazem para a gente, tá bom? Tá bom. Obrigadão. Obrigado. Boa tarde. A Vida de Artista fica por aqui e a gente comete se encontrar na próxima sexta. Um grande dia. A Vida de Artista fica por aqui e a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na próxima sexta. E a gente comete se encontrar na sexta. E a gente comete se encontrar na sexta. Obrigado.